Veja o super-sore, ele saiu de escola Veja o super-sore, ele saiu de escola Vama quenu, vame na, aí fam vene chicole 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 Vamos à escola, a escola é a fonte Vejo professores, ensaios da escola Vejo enfermeiro, ele saiu da escola Vejo enfermeiro, ele saiu da escola Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá